Na busca por soluções para combater fraudes e abusos contra o consumidor nas operações de crédito consignado, a Secretaria Nacional do Consumidor elaborou nota que traz, entre as medidas, a normatização e a supervisão das atividades dos correspondentes bancários. O documento foi enviado para representantes do Ministério da Economia, do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social e da Federação Brasileira de Bancos. A nota também trata do aperfeiçoamento na autorregulação com a proposta de criação de uma página única com as informações de todos os correspondentes bancários e seus representantes, responsabilização individual dessas empresas e proibição de registro de reclamações pelos correspondentes bancários em nome de clientes. A Secretaria Nacional do Consumidor, Juliana Oliveira Domingues, informa que a Senacom está combatendo as fraudes e buscando correções regulatórias para conter práticas abusivas. As reclamações relacionadas ao segmento bancos, financeiras e administradoras de cartão ocuparam o primeiro lugar no ano passado, de acordo com a plataforma consumidor.gov.br. Neste ano, as reclamações do setor financeiro referentes ao crédito consignado ocupam a posição de segundo tema mais demandado da plataforma, ficando atrás apenas de operadoras de telecomunicações. A Senacom também acompanha a questão desde o início do ano por meio de um grupo de trabalho constituído de representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O objetivo é criar medidas corretivas e acompanhar os ajustes no mercado para garantir os benefícios aos consumidores. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.